Quando a gente opta por virar uma last designer e atender home care, ou seja, na casa do cliente, é legal que você pense nessa maca que ela seja portátil, porque aquelas macas que são fixas, você vai ser muito difícil para transportar e muitas vezes a gente para o carro, às vezes, longe da casa da nossa cliente, né, estaciona ou enfim, às vezes vai descer no estacionamento e vai ter que carregar a maca até em cima. Então, para quem vai atender home care, é a maca portátil, aquela maca que você vai montar e desmontar para atender sua cliente. Eu acho interessante que vocês façam investimento numa maca portátil de alumínio, gente, porque a de madeira, ela é uns 5kg mais pesada que a de alumínio, embora ela seja muito mais resistente, tá? Vou falar os pós e os contras dessa maca portátil. Os pontos positivos, você vai conseguir carregar ela porque ela vem com rodinha, a maior parte delas vem com rodinha. Pontos negativos, ela é um pouquinho chata de você encaixar suas pernas embaixo. Ela vem com um X, geralmente, e você vai ter que colocar a tua perna dentro. Não é impossível, tá? Você só coloca a perna dentro para poder atender. Porque se você atender muito tempo, assim, com as pernas abertas, vai doer seu corpo, vai doer seu corpo. Então, a maca portátil, a melhor posição é você ir colocando uma perna sua dentro desse X que a maca tem, tá? Que faz parte ali desse reforço da maca, né?